Yeah! Por essa nega eu ponho roupa nova, uso óculos escuros Desço do muro, ela sabe me fazer feliz Nega, óculos escuros Na parede, na parede, na parede do meu sonho Ela pintou alegria, arrumou tudo em mim Café com pão é bom A brasileira, é brasileira, é brasileira Vixe, manha, ó neguinha Tudo é samba Yo, yo, manha, ó neguinha Tudo é ser Ah, mãe, que era, I'm lazy Oh, don't you wanna save me Eu, eu, nãono Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ei, eu, eu Tchau, tchau. Tchau.